Abertura Abertura Planeta Xuxa Planeta Xuxa Planeta Xuxa Planeta Planeta Xuxa Planeta Xuxa Planeta Oi gente! Obrigada por estarem aqui com a gente Um super beijo a todos vocês Espero que vocês se divirtam aqui no nosso planeta E eu vou mandar um beijo especial pra você Que tá em casa Que nesse domingo você pode escolher qualquer programa E tá escolhendo a gente Vai ficar aqui com a gente, curtindo muita música E brincadeira também, brigadão viu Um beijo no seu coração Espero que você tenha um dia bonito, redondinho Do nosso planeta Planeta Xuxa Planeta Xuxa